Alô você que acompanha meu trabalho, se liga no som do instrumento que você tá comprando, hein? Já vou deixar até meu WhatsApp aí, 11 947282488, vou cantar a musiquinha pra você aqui, ó. Só que esse band aqui já tem dono, é pro grande Osvaldo M. Júnior, lá do Paraná. Osvaldo, segue aqui a sua capa, já tá aqui conforme combinado, case almofadado, jogo de cordas, palheta e o seu perfume, já tá aí, ó, você tá desempregado, precisa de uma oportunidade de emprego, quer trabalhar comigo, me chama no WhatsApp aí, 11 947282488, agora se liga no som desse instrumento musical, ó. Bem macio tocar. Dá um curtir no vídeo aí, beleza, valeu, valeu, se inscreva no meu canal, hein? Compartilha, obrigado, Osvaldo, pela compra do banjão, valeu, valeu!